Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou jogar uma partida de FIFÁ, né? Ficou sentado aqui Vamos jogar os cantores aqui, galera, já já vou deixar isso aí Voltamos galera, estamos aqui no avião E já foi isso Deixa o like aí galera e se inscreve Um dia eu arranjo uma bola e faço um vídeo de troço aí pro nosso canal, estamos juntos Vamos lasamos Vamos até para gostoso aqui Seca a zona que aumenta Agora vocês estão tampando Vai, vai, vai Aí, um enviadinho ficou bom O que é isso? E galera, só pra avisar umas coisas Mas o irmão tem problema É 8,5 Não, porque eu olhei com meu papo os olhos Era o mesmo que eu falei Não Não Rapato, é viado de mim Só nasceu pra ser viado Nossa, pato, sem fã, moça Nossa, nossa família tá de velho aí Tu tá Ninguém vai correr O nosso nome, o nosso nome do nosso canal é doido Ninguém vai conhecer a gente Isso tem um inscrito, a gente nunca vai ser famoso Renan Renan Renan, a gente posta um bocadinho no nosso canal E por que mais? Que diabo é meu? O capa lindo Espera que eu tava ligado Não, porque eu vou fazer aqui não Não, porque eu vou fazer aqui não Não, porque eu vou fazer aqui não A gente vai lá para o chino. O que é isso? Ah, mano, velho Galera, é isso, povo Espero que eu saia da minha escada Deixa eu ver aqui, se inscreva As novas de jantar E aí E aí